Bastou a Petrobras anunciar o aumento de 41 centavos no preço do litro da gasolina vendido às distribuidoras para que o preço na bomba subisse também. Nossa equipe constatou que vários postos na Grande Vitória já repassaram o aumento para o consumidor final nesta quarta-feira. Neste aqui na ilha de Santa Maria, em Vitória, o preço saiu de R$ 5,39 para R$ 5,69. Neste outro, em Cariacica, aumentou R$ 0,60 e está em R$ 5,99. Em Cobilândia, Vila Velha, mais aumento. A gasolina, que era R$ 5,23, amanheceu em R$ 5,99. Complicado, né? Para a gente que trabalha, é mais complicado mesmo. O valor é alto mesmo. O que é que está desembolsando todo mês aí com combustível? Ah, vai, vai. Sei lá, uns R$ 400 por mês aí, com certeza. Vai sim, até mais. A gente tem que ver como é que vai ficar mais para frente, né, cara? Porque isso aí está prejudicando a gente bastante, né? Bastante mesmo. Meses passados a gente tinha gasolina aí a quase R$ 7,00. Então, ainda assim, R$ 5,00 e alguma coisa ainda está bem mais em conta, né? Então, torcer para não voltar, né? De acordo com a Petrobras, o motivo do reajuste é a valorização do dólar sobre o real e o preço do barril do petróleo, que teve a maior cotação desde janeiro. E não foi só o preço da gasolina que subiu, não. A Petrobras também aumentou o preço do litro do diesel para as distribuidoras e um aumento ainda maior, de R$ 0,78. A consequência, olha só, a gasolina aqui está R$ 5,99. E o diesel também igualou o preço. Nesse posto aqui custava R$ 4,99. O aumento foi de R$ 1,00. Encontramos um posto em Vitória, onde o preço do diesel aditivado estava em R$ 6,29. A população já espera um aumento geral de preços, porque sabe que o transporte rodoviário de cargas é impactado pelo valor do diesel. Já estava previsto, né? Já estava previsto, já era só uma questão de tempo. Agora a gente vai esperar um aumento agora no alimento, né? O próximo dinheiro que você vai separar vai ser para o supermercado. É, vai o dinheiro ou o cartão de crédito, né? Que a gente vai ter que começar a usar o crédito.